O Brasil ficou em primeiro lugar na Olimpíada Mundial de Profissões, a WorldSkills realizada em São Paulo. Essa é a maior competição do mundo que reúne estudantes da educação profissional e tecnológica. Foram 27 medalhas conquistadas pela delegação brasileira, 11 delas de ouro, 10 de prata e 6 de bronze. 25 dessas medalhas foram do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A competição terminou nesse domingo. A WorldSkills acontece a cada dois anos e reúne os melhores estudantes da educação profissional do mundo. De Brasília, Leandro Alarcon.